A Paz do Senhor, Drumes Boys, Drumes Girls, Bateras de Cristo! Galera, começando aqui, um tio peando com o John, hoje vai ser diferente. Quero agradecer a vocês que aí já me assistem no canal. Já peço que antes de vocês continuarem assistindo o vídeo, já solta o dedo no like, ativem esse sininho abençoado e se inscreva no canal Profetas do Senhor. Então, eu hoje irei dar uma dica, uma dica de um reparo da caixa. Minha caixa, pra quem não sabe eu tenho duas caixas, tenho uma MAPX 14x6,5 de 10 afinações MPX e tenho essa Pearl Mirror Chrome de aço, tá vendo como que tá a esteira dela? Essa daqui eu uso mais para o chip, só que tá zoada. Aconteceu um imprevisto bem no congresso que logo logo na segunda-feira eu estarei postando um vídeo aí pra vocês. Como diz o título, reparo da caixa, manutenção da caixa, beleza? Então, ó, ó como é que tá essa caixa. Groove, worship. Mas por que que tá diferente esse som de worship? Galera, aconteceu um imprevisto bem no meio do country. Ó o que aconteceu, ó. A fitinha que prende a esteira da benção aqui, ó, estourou, estourou, tá vendo? Então, galera, eu vim aqui explicar pra vocês como que pode ser feito essas fitinhas. Como que pode fazer, como que pode ser, como que elas podem ser feitas e como que, como que isso, como que você vai conseguir fazer elas. Mas antes de tudo, eu quero deixar um rápido recado aqui. Eu quero pedir para vocês, eu vou deixar já aí no vídeo a imagem, beleza? Vou deixar a imagem. Então, galera, como eu falei que ia deixar a imagem, vocês viram esse Insta muito top chamado Los Bateras? Galera, esse Insta aí é novo, essa página no Insta, do meu brother, do meu parceiro Victor, aqui de Sampa. Galera, ele tá fazendo um trabalho muito bacana, é um novo projeto dele. Sigam ele aí no Insta, eu vou deixar na descrição do vídeo o link do Instagram dele. Meu, sigam lá, fiquem atentos, fiquem assíduos. Vejam lá a página, muito top, tem vários bateras lá, né? Inclusive, tem uns, eu pela misericórdia de Deus, né? Ele publicou lá no Instagram dele, divulgou o som do meu canal aqui. Mas Deus seja louvado, sigam lá. Eu vou deixar também o link do WhatsApp, do grupo do WhatsApp dele também aí na descrição. Sigam lá que o cara é top, ele é 10. Esse Instagram, Victor, eu já profetizo na sua vida, meu filho. Essa página vai ser uma das maiores do Brasil relacionadas à bateria. Continuem na tua força, nessa humildade, que Deus vai te honrar a cada dia mais, beleza? Vamos lá, meus irmãos. Como que a gente faz isso? Deixa eu só, já aqui ajustar a câmera. Aqui, ó. Como que a gente faz? Você nada mais precisa do que uma garrafa pet. Garrafa pet, pra poder fazer isso. Deixa eu aproximar mais a câmera aqui, da caixa. Você precisa de uma garrafa pet. Você vai pegar essa garrafa pet, com uma tesoura. Simples. Você vai vir aqui, ó, e cortar, ó. Cortar aqui ela. E aí você vai cortar ela toda aqui, ó. Deixa eu cortar ela aqui, pra vocês verem. Eu tinha feito uma fita, mas eu falei, eu não vou fazer não, porque eu não quero já pegar pronto, né? Falei assim, eu vou fazer lá na hora, pro pessoal poder ir assistindo e aprendendo como é que faz. Mas, é simples, é simples demais, meus irmãos. É muito simples. Muito simples. Isso daqui é mais fácil do que vocês pensam. Cortou aqui a tampa? Você vem aqui, né? Você vai, tipo, dar um taiozinho nela. E vai fazer isso daqui, ó. Cortar uma tirinha dela. Ó. Vai cortar a tirinha. Você tem que cortar numa largura que dê pra você colocar lá, na caixa, né? Que dê pra passar no buraquinho da esteira. Ó. Aqui eu tô cortando aqui. É que essa garrafa pet minha aqui, ela é meia laranja, né? Peguei da minha mãe essa garrafa. Aqui, ó. Cortou a tira. A minha não ficou muito perfeita, ficou... Ai, que tira feia. Meu Deus do céu. Mas o importante é dar o som da caixa, profeta. Deixa eu pegar aqui, ó. Agora eu vou fazer o esquema. Deixa eu pegar a... 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 A chave... De afinations. Deixa eu só achar a chave de afinação aqui. Ultimamente, achar a chave de afinação aqui da bateria aqui tá a mesma coisa de procurar uma agulha no palheiro. Deixa eu só achar a chave aqui, profetas. Achei. Achei a chave. Deixa eu subir ela aqui, que ela tá lá no fundo. Simples. Simples demais. Muito fácil. Ó. Vou aqui... Deixa eu ver se a câmera tá pegando um ângulo legal. Aqui, ó. O que vocês entendem é só tirar a tesoura e tirar isso daqui. Aqui, ó. Tá vindo aí, ó. Tá vendo? Vou aqui soltar, né? O parafusinho. Tirar a fita. Né? Vou tirar aqui. Essa aqui estourou. Meus irmãos, na hora. Vocês podem até ver. Vai ser um vídeo da Gabriela Rocha que eu estou tocando. Que... Ela estourou. A fita estourou bem na hora. E eu até pensei que a caixa aqui tinha desafinado. Mas não foi não. Foi a fita que tinha estourado. Aí não teve jeito, né? Tive que tocar daquele jeito mesmo. Deixa eu só ver aqui. Pera aí. Meu negócio aqui. Pronto. Ó. Aí você vai passar aqui. Ó, aqui. Certo? Vai colocar aqui. No... No encaixezinho. Pronto. Opa! Escutou? Esticou? Ó. Puxou? Começa! Aqui, ó. Puxou? Travou? Já era. Ó o som. Ela tá com um pouco de esteira. Tá com um pouco de esteira ainda. Mas ó o som que ficou. Ó. Deu uma ajudada. Mas aí eu quero esticar um pouco mais. Quero dar uma esticada. O que que eu vou fazer? O que que eu sempre faço quando eu quero esticar bem a esteira da caixa? Eu vou soltar aqui, ó. Eu vou soltar aqui, ó. Eu pego um alicate bico fino. E dou uma puxada de leve. Deixa eu só achar aqui a posição. Dou uma puxadinha de leve nela. Opa! Saiu aqui o negócio. Dá uma puxadinha de leve. Ela dá uma esticadinha a mais na esteira. É que esse parafuso dessa caixa aqui minha tá zoado. Tem que fazer uns reparos nela, mas agora não vai dar pra fazer não. Ó. Ela esticou um pouquinho mais. Ó. Caixa de worship é assim mesmo. Nessa pegada, nessa afinação grave. Beleza? Galera. Deixa eu só arrumar aqui. Só subir um pouquinho aqui. Galera, eu já quero agradecer vocês. Tomara que essa dica tenha ajudado vocês. Estourou a esteira da caixa? Estourou a fitinha da esteira da caixa? Não se desespera. Ah, eu vou gastar. Não. É só pegar uma garrafa pet, cortar a tira e fazer do jeito que eu fiz. Beleza? Deus abençoe vocês. Né? Ó. Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então tudo que você fizer, Jesus está com você e está te olhando. Beleza? Fica essa palavra pra você e guarde isso no seu coração. Deus abençoe, profetas. Se inscrevam no canal. Sigam lá o Insta do Los Bateras. E é isso aí. Tamo junto é nóis. E acabou o choppeano com o John. Acabou o choppeano com o John, profetas. Acabou. Acabou o choppeano com o John. Eita glória. Fui. Drummers boys e drummers girls. Tchau. Tchau. Tchau.